A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? E quando é que você vai avisar o resto do pessoal? Eu achei melhor, Esther, e o Alex concordou com a ideia De só dar a notícia depois que chegarmos em São Paulo Por que melhor? Se souberem agora, nem queira saber como eu vou ficar Lá encontramos o representante da companhia que vai comprar essa droga desse circo E ele já prometeu que bota o pagamento em dia Indeniza os que forem despedidos Quer dizer que vão botar alguns artistas pra rua, não é isso? Alguns não, a maioria Garanto que tô nessa maioria Não, não, não Que eu só faço negócio se me garantirem lugar pra mim e pra você E os outros, Pancho? Recebendo os atrasados Mais a indenização Eles terão algum dinheiro pra esperar Enquanto não aparece o novo emprego, né? Meu Deus do céu, e o meio quilo Que além de anão já tá com bastante idade Não tem família Ora, o meio quilo Você se lembra onde eu o encontrei? Claro, me lembro, sim Foi no Rio de Janeiro Pois é, e ele se defendia É, eu sei, se defendia, fugindo da polícia, indo preso algumas vezes E temos a Rosa, coitada Pois é, quando a Rosa foi nos procurar, Esther Fazia tempo que tinha largado o marido e tava vivendo, né? É É, e ela ainda é uma cabocla forte Numa cidade grande, não vai ser difícil encontrar emprego numa casa de família Você vive dizendo que todos aqui formam uma família Mas na hora da onça beber água, você tira o corpo fora, né? Mas, ô Esther, o que é que você quer que eu faça? Eu aprendi que cada um por si e Deus por todos Carta pra ti, Isabel Pra mim? No envelope tá escrito, remetente Rafael do Nascimento Vem dela com a Juve Que bom! Padrinho conseguiu encontrar ele E o que que tu tá fazendo que não abre, Isabel? Tô até com medo E o que diz? É melhor que tu leia de noite Nada disso, tu já sabes ler Ele começa a carta dizendo Querida Isabel Não sei se posso te chamar de querida Pois não sei se tu já se casou ou tá noiva Mas eu ainda te quero E querer não é pecado, não é? Espero que tu esteja bem na companhia dos teus Eu? Já me disseram que aí chegou a notícia de que sofri um desastre Eu caí numa altura grande, sabe? Graças a Deus eu não quebrei nada Mas a batida da cabeça me deixou ruim Escapei por milagre Eu tive uns oito dias sem saber quem era Nem o que tinha me acontecido Tavam pensando até em fazer uma operação na minha cabeça Ah, então o negócio foi mesmo muito sério, né? Não tinha chegado a minha hora E depois de muitos dias no hospital de Belém Com a ajuda de Deus lá em Ribas E dos médicos aqui na terra Já voltei pro meu trabalho Uma vida miserável esta que a gente tá levando No fim da semana nós vamos seguir direto pro São Paulo E lá tá a minha esperança Já me preveniram que lá é fogo Mas pensando em poder voltar um dia pra te ver Eu tô animado Eu gostaria de receber notícia de tu Mas não pretendo ficar no circo E vai ser difícil escrever pra mim Logo que me ajeite Eu torno a escrever Saudade desse que não te esquece Rafa Ah, mas tem mais aqui embaixo Em tempo Peço o favor De dar notícias Pra minha gente Mas não precisa contar Que o desastre foi grande Só diz que já tô bom E quando me sobrar algum dinheiro Vou mandar pro velho O mesmo Graças a Deus Foi grave Mas ele já está bom Eu preciso não me esquecer De acender uma lamparina Pra São Francisco É, o danado é temoso mesmo Depois de tudo que sofreu E deve estar sofrendo Ainda teme ir pro São Paulo É, tu não podes falar dele, Beto Que também foste pra cidade grande Comer o pão que o diabo amassou Fui procurar dinheiro em São Paulo E no Rio de Janeiro E só depois foi que descobri o tesouro Que tava enterrado aqui Vocês já se namoravam Quando o seu Beto foi pro sul? Não Que eu nem sabia que a dívida desistia Fui do Ceará pro sul É, deixou uma namorada Esperando ele no Ceará Foi mesmo, seu Beto? É, foi Mas quando voltei Ela já tava casada com o outro Cansou de esperar E o senhor nunca mais soube dela, seu Beto? Não Nunca mais tive notícia Que isso Não minta, Beto Na última vez que teu pai te escreveu Mandou contar que o marido dela Logo se forme em medicina E que ela já está com três filhos Águas passadas de Lourdes Será mesmo? Será que tu tem ciúme Dessa mulher de Lourdes? Eu não hei de ter, Isabel Ela tem três filhos O primeiro tem o nome do pai Francisco O segundo foi menina Recebeu o nome de Virgínia Sim Agora, o terceiro homem Sabe que esse aqui Ficou entalado Aqui na minha garganta Por quem, de Lourdes? A danada batizou Como Roberto Isso tá certo? E nem esse cachorrão Querendo dizer Que tudo são Águas passadas Ah, quanta bobagem, Lourdes Eu já me esqueci Daquela danada Não haverá de esquecer Tem uma mulher mais bonita E mais boa Não, não, não Olha, sai pra lá Peste Nada de agrado Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem A gente chegou em São Paulo São e Sarvo E tu já reparou no circo? Acho que é o maior do mundo Ah, deixa de falar bobagem, Rosa É grande, sim Mas não chega aos pés De outros que eu já vi Pois é E quanta gente Trabalhando aqui, né? Tavam armando E mais parecia Um formigueiro Avorossado Escuta uma coisa Por que que tu não foi ajudar, Rafa? É, nós não somos empregados Desse circo, Rosa Como não? Se ele engoliu O nosso cirquinho Ah, você não sabe de nada, Rosa Hum, eu só sei É que vamos receber Os atrasados, sabe? O Pancho já avisou Que só tá esperando O gringo fazer os pagamentos É, e dar o bilhete azul Epa, bilhete azul? Hum, que história é essa? Demiti, Rosa Demiti Mas dá a gente embora? É Ah, mas assim Sem mais nem menos O que mais que você queria? Hum, está aqui o seu dinheiro E um pontapé no traseiro Mas como é que eu vou ficar? Eu não conheço nada Nessa cidade de São Paulo É, a cidade de São Paulo São aqueles prédios altos Que nós vimos de passagem, Rosa Hum, isto é um arrabalde de São Paulo Vejam, vejam O gringo tá chegando com uma valise Deve ser o nosso dinheiro, hein? Bom, se é aquela maletinha Tá cheia de dinheiro, meu filho Eu vou te contar uma coisa Tá tudo muito bom Vamos lá, gente É melhor a gente ir andando pra lá Que a turma tá fazendo fila É, então você aprendeu Outro Epa, outra não É outra Que só eu, né? Dá licença Essa aqui é a Rosa Yes One after another O que aquele? Ah, sim Sei lá, esse gringo doido aí Pelo sim ou pelo não É a tua, vice Ele tá pedindo que fiquem na fila Um depois o outro, hein? Rose? Just a moment Rose, Rose Ah Signature, please, Miss Rose Que diabo é isso, hein? É, pra assinar Aqui nessa linha Ah, mas precisa dizer Essas palavras tudo em inglês aí Ah, pois é Ah, sim, sim Senhor, seu doutor gringo Meu nome verdadeiro, né? É, claro O seu nome, ó Yes, seu nome Tá bom Bota tempo nisso, Pancho Que eu pra escrever Eu vou te contar Rosa, não perca tempo Que a gente tá esperando Ah, larga de reclamar aí Sua gata Seca Pronto, pronto Tá aqui Ah, Pancho Eu vou te contar Aqui tem mais dinheiro Do que me deviam Olha só É a indenização, Rosa Ah, tô no olho da rua Não é isso? Vá falar com o Alex, Rosa Ele é quem vai decidir Os que continuam E os que vão embora Ok, Miss Esther Oh, thank you, mister Rafa, é a tua vez Rafael do Nascimento Ih, tamo desempregado Não é isso, Esther? É, temos que falar com o Alex Pois é E então, companheira Como é que foi? Ordinário Disse que não tem lugar Pro meu número Falou que meu número É muito fraco E te mandou embora? Não, mas disse que posso Ficar trabalhando como Indicadora de lugares Ou trabalhando na bilheteria E tu, hein? Eu Eu sou uma artista, Rosa Ai, meu Deus O miserável do Alex Mas não se preocupe, não Se o Pancho falar com ele O Pancho não apita nada, Rosa É um empregado como outro qualquer E eu não vou ficar mais aqui Vai lá, Rosa Vai você falar com o Alex Vai Ah, minha filha É perder tempo, né? Porque se tu foi despedida Mas precisa sair? Vai de uma vez, mulher Me deixa sozinha Ai, esses negócios Me deixa tão baratinada Ai, meu São Raimundo Me ajude O que aconteceu, hein, Esther? Pô, será que eu preciso dizer? Tô na rua Ué, mas o Pancho garantiu que... Aquele infeliz Não pode garantir nada Vou ter que me virar Uma cidade grande Há de existir muitos empregos, né? O Alex não te deu nenhuma oportunidade? Deu 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 Aquele miserável Disse que eu posso tomar conta do guarda-roupa Ficar indicando os lugares nas cadeiras Eu vou fazer qualquer coisa, sim Até lavar chão se for preciso Mas em outro lugar aqui eu não fico Mas se vai pegar qualquer serviço Por que não fica aqui até que apareça coisa melhor? Eu era a estrela da companhia, Rafa Acha que eu vou deixar que os antigos colegas fiquem rindo de mim? Ninguém vai rir Aqui tá todo mundo na pior Você naturalmente fica, né? O teu trabalho Não, Esther Eu tô cansado dessa vida O que você vai fazer? Eu ainda não sei Eu vou procurar trabalho Mas quero ver se arruma alguma coisa Que tenha algum futuro Eu sempre sonhei com esta terra Mas agora que tô aqui eu começo a sentir medo, Esther Pra onde você vai agora? Eu sei lá Eu só tô esperando a Rosa Eu quero me despedir dela do Pancho e de ti Despedir-se? Sim Daqui pra frente cada um segue o seu destino Pelo menos temos algum dinheiro pra viver uma semana ou duas, né? Antes de mais nada eu preciso procurar um lugar pra morar Me leva com você Vai levar pra onde, Esther? Mas olha, se a gente estiver junto Um consola o outro, né? Tá certo Bom, mas vamos esperar a Rosa Que dela eu sinto mais pena do que ele tinha Lá vem ela Então, Rosa Opa, opa, aqui estou porque cheguei Tudo ok, como diz aí o gringo Deixaram tu ficar? E por que que não ia deixar, gente? Fazendo o que, Rosa? Na cozinha, mostrando o lugar? Imagina, imagina na cozinha Nada disso, minha gente Eu vou continuar com o meu número Fazendo aquela entrada com o Danilo e o Piririca Não, esse Alex é uma besta Desculpa, Rosa Eu estou satisfeita por tu ter este ajeitado Mas... Tá, eu compreendo, Esther Oh, meu Deus Eu só não dou pulo de alegria Por saber que tu não fica, né? É E tu, Rafa? Bom, eu vou me despedir do Alex Depois eu volto pra te dar um abraço Ai, espera aí Esse menino Espera um pouco Os dois não podem sair assim Me deixando sozinha, não Tu tá numa boa, Rosa Que Deus te ajude, viu? Não, vem cá Esperem Eu tenho uma proposta pra fazer Pois diga qual é a proposta A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel E aí Toma Obrigado.